O metrô de São Paulo vai rescindir contrato com o consórcio Monotrilho Ouro, o responsável pela tentativa de construção, está escrito construção ali, mas não tem construção nenhuma, tem um esqueleto na zona sul de São Paulo pela tentativa de construir a linha 17 Ouro na capital paulista. A medida acontece devido à paralisação das obras. Deve ser a 19ª vez que paralisam as obras ali, hein? Tem matéria no nosso portal cnnbrasil.com.br. É esse esqueletão aí, olha, para quem não é de São Paulo, esse esqueletão aí, minha gente, corta boa parte da zona sul, sai do aeroporto de Congonhas, sai ou chega, né? Depende do ponto de vista. Por enquanto não sai nem chega, está lá parado, né? Aeroporto de Congonhas, um dos símbolos da cidade de São Paulo. Hoje a imagem, a fotografia do aeroporto de Congonhas é cortada por essa feiura toda aí, por esse esqueleto, que funcionando já é feio, né? Sem funcionar, então, aí não tem nem o que dizer, né? Bom, eu sempre repito aqui, eu sei que às vezes repito o argumento, né? Mas não tem como não repetir, porque isso é um escárnio. Já custou mais de 4 bilhões e meio de reais. A obra começou em 2011, nós estamos em 2023. A ideia dessa obra era ligar por monotrilho o aeroporto de Congonhas ao estádio do Morumbi, quando o estádio do Morumbi seria o estádio de abertura da Copa do Mundo. Passou o 7x1, passou a construção da Neoquímica Arena, que foi a sede da abertura da Copa do Mundo. Passou o 7x1, passou a demissão do Filipão, passou a contratação do Dunga, passou a demissão do Dunga, passou a contratação do Tite, passou a Copa de 18 na Rússia, passou a Copa de 22 depois da pandemia no Qatar. Vai passar a Copa de 26? Isso aí não vai ficar pronto. Não vai ficar pronto. Agora o governo de São Paulo vai aplicar uma multa de 118 milhões de reais na construtora, que não conseguiu construir, não conseguiu dar sequência na obra. Vai proibir as construtoras, porque é um consórcio, elas não vão mais poder participar de contrato público por dois anos. Segundo o governo de São Paulo, houve um atraso, atraso injustificado na construção. E agora o que o governo de São Paulo quer fazer? Essa obra, embora não exista, ela já está concedida para a iniciativa privada. Quem venceu a concessão foi a CCR, o Grupo Camargo Correia. Então a ideia do governo de São Paulo é chamar o grupo e dizer o seguinte, vocês só vão poder administrar alguma coisa que existe, não é? Não dá para administrar um fantasma. E para o fantasma deixar de ser um fantasma, vocês vão ter que fazer a obra. Então a ideia é chamar a CCR e dizer o seguinte, vocês já ganharam a administração, então nos ajudem a terminar a obra, senão não há o que fazer. Já foram 4 bilhões e meio de reais nessa brincadeira. Obra inaugurada pelo vice-presidente da República, ministro Geraldo Alckmin, passou por José Serra, passou por João Dória, passou por Rodrigo Garcia e ninguém conseguiu fazer isso aí andar. Só vão tomando o nosso dinheiro para botar nesse esqueleto aí. Sete e cinquenta e um.